Agora Ricardo, solta o som pra gente, porque agora é ritmo de Carnaval 2014, na quadra da Saldanha ali pertinho do Beira Rio teve festa. E uma festa com a rainha de bateria da Mangueira em 2012, a Renata Santos, e com ele que é simplesmente um arraso, um dos maiores intérpretes do Brasil, uma simpatia, um doce de pessoa, o neguinho da Beija-Flor. A galera do samba, o SPT mais uma vez aqui na Banda da Saldanha, curtindo aí mais um ensaio da banda no Rio de Janeiro, é o Arqueta SPT com o PLE. Neguinho da Beija-Flor, mais uma vez aqui no nosso estado, é um prazer de ter aqui, aliás, neguinho da Beija-Flor já virou gaúcho, né neguinho? O prazer é meu, exatamente, eu já posso dizer que estou da casa, né, praticamente vi a Banda Saldanha começando num churrasco e saí lá pra trás. E o mundo do samba gaúcho é um diferencial, porque existem escolas de samba aqui de Porto Alegre, mais antigas do que muitas no Rio de Janeiro, aí na Crista da Onda. O samba no pé da Renata Santos, aí a musa lá da Mangueira, madrinha da Banda da Saldanha, é o Aquece SBT. E aí mais uma vez aqui com a banda de rainha, só agradecer aí, rumo ao Carnaval do Rio de Janeiro. O samba é amizade, é festa, é alegria, sempre é autoastral, sempre, 100% autoastral.